O dia de hoje foi um dia muito bacana. A gente realizou aqui na Remax Sol uma experiência de safari. O que é o safari? É levar nossa turma de corretores e alguns corretores externos para conhecer nossos imóveis ou parte desses imóveis. Esses imóveis, eles passam a ser mais conhecidos, a gente consegue gerar um maior valor a eles e gerar uma melhor experiência de compra e uma melhor experiência de venda para os clientes. Não é uma novidade, é uma técnica muito usada nos Estados Unidos, Canadá e que a gente está importando para aqui no Brasil, em litoral norte, para que a gente possa fazer uma experiência de excelência de compra.